O governador Antônio Anastasia autorizou o início das obras para asfaltamento da estrada que liga o município de Baldin ao distrito de Santana do Riacho, na região central do estado. São 35 quilômetros. O investimento é de 64 milhões de reais por meio do Caminhos de Minas, programa do governo que tem o objetivo de melhorar os acessos rodoviários dos municípios. É uma estrada solicitada há tantos anos e que eu tenho agora, graças a Deus, a oportunidade da ordem de início das obras entre Baldin e Santana do Riacho. Ela vai interligar a região turística da Serra do Cipó e vai permitir também o escoamento de toda a profissão agropecuária da região. O trecho vai se chamar Pedro Sabino, em homenagem a um antigo morador responsável pelo alargamento do caminho, que se tornou estrada na década de 1940. O filho de Pedro ressalta a importância do trabalho do pai. Só passava cavalo, passava gado, passava tropa e ele, na base da picareta e lavanda, foi abrindo para passar automóvel. A economia da região é baseada na agropecuária. O asfaltamento desta estrada vai beneficiar principalmente os produtores rurais e também alunos que moram na zona rural e estudam em Baldin. Estava precisando para acabar com essa poeirada. Tem ônibus aí de escolar, muito ônibus, né? Vai ajudar todo mundo. É um sonho acalentado pela população de Baldin, também eu acredito pela população de Santana do Riacho, há muitos anos, né? Que vai facilitar muito o escoamento da produção agrícola, o ir e vir das pessoas também que necessitam do centro maior para compras, né? Que é Baldin, é Sete Lagoas, vai encurtar bastante esse caminho. Então o que tem asfaltas tem futuro, né?